Música Canal Mova-se na cobertura de mais um Envolverde com Vida. O evento realizado pelo Instituto Envolverde e pela Unibis Cultural discutiu os temas sustentabilidade e inovação dentro do ciclo de debates intitulado Futuro das Cidades. Mediado por Dalmar Condes, diretor de redação do portal Envolverde, o bate-papo contou com a presença do organizador da virada sustentável André Paliano, do jornalista Reinaldo Canto, da organização Iniciativa Verde e do jornalista Ricardo Voltolini, diretor-presidente da consultoria Ideia Sustentável. Ricardo, você começou a sua palestra e depois o bate-papo também falou muito em capital humano. Existe hoje um capital humano que pensa um pouco cidade inteligente, que pensa sustentabilidade, mas como fazer com que eles floresçam mais, apareçam mais e possam fazer mais? Seria basicamente como transformar capital humano em capital intelectual e fazer com que as pessoas que têm conhecimento e ideias para a mudança no sentido de uma cidade mais sustentável ganhem protagonismo, porque na maioria das vezes elas estão espalhadas, elas estão nas bordas, estão nas periferias, não necessariamente nos centros, para que tenha uma redistribuição melhor desse conteúdo na forma de soluções melhores para todas as pessoas. Mas o ideal é você ter também uma construção de soluções feita na periferia para a periferia, sem que necessariamente tenhamos que um grupo de pessoas pertencentes a uma elite pensar e desenvolver pensando nas pessoas da periferia. E tem esse conhecimento, ele existe, ele está lá, ele só precisa ser ativado, é um tipo de energia que precisa de incentivo e ativação. Quando bem ativada, ela constrói soluções muito interessantes para melhorar a vida das pessoas que estão nas comunidades de periferia. André Palhano, idealizador e organizador da Virada Sustentável, disse que é fundamental entender que o tema sustentabilidade não se restringe às questões ambientais. A gente tem ainda uma percepção sobre o tema sustentabilidade muito restrita aos temas ambientais, como água, biodiversidade, poluição do ar, quando na verdade você tem um conjunto de temas muito mais amplo do que isso, que inclui mobilidade urbana, diversidade, erradicação da pobreza, cultura de paz, saúde, educação, enfim, realmente é uma gama muito ampla de temas. Eu acho que o desafio está justamente aí, você mostrar que sustentabilidade diz respeito a praticamente todos os temas que dizem respeito à nossa vida, ao modo como a gente se organiza como sociedade, a como melhorar esse modo como a gente se organiza como sociedade. Também presente no evento, o jornalista e consultor em sustentabilidade Reinaldo Canto, da Organização Iniciativa Verde, disse que exercer e investir em sustentabilidade é uma oportunidade e não um custo para as empresas. Pequenos e médios empresários, às vezes eles acreditam que a sustentabilidade só dá para ser exercida por grandes empresas. É assim, nós estamos na fase de sobrevivência, então eu preciso ganhar meu dinheiro agora, então eu não posso me preocupar com coisas que não são importantes para o meu momento. Só que elas esquecem de ver que muitas coisas estão relacionadas à sustentabilidade, estão totalmente vinculadas à redução de custos. Em muitos momentos, essas empresas podem ter, por exemplo, uma adequação e um melhor gerenciamento de insumos básicos em seus processos de produção, seja ele de matéria-prima, água, energia. Estão fazendo algumas transformações, algumas mudanças que necessariamente têm um custo baixo de investimento e o retorno pode ser muito alto. Então, achar que sustentabilidade é algo grande e complexo, às vezes faz com que empresas deixem de atuar e fazer mudanças que acabam sendo benéficas a elas. Dalmar Condes, diretor de redação do Portal Envolverde, organizador do evento, falou sobre os planos para 2018 e sobre os próximos eventos que encerram os ciclos de debates em 2017. Temos mais dois. Um que vai tratar de recursos hídricos de novo, vai ser o terceiro sobre recursos hídricos, só que dessa vez com o enfoque da arquitetura e da engenharia na preservação dos recursos hídricos, e o outro que vai tratar de infraestrutura da Amazônia. Então, esses dois encerram esse ciclo, um em 22 de novembro, o outro em 4 de dezembro. E nós pretendemos ainda fazer para o ano que vem, quando a Envolverde completa 20 anos de atividade na internet, um grande evento para discutir a comunicação do século XXI e a sustentabilidade. Isso nós vamos fazer em fevereiro, mais ou menos. Ou seja, a gente vai continuar trabalhando na gestão do conhecimento, na oferta de informação, na oferta de um conteúdo que leve as pessoas a refletirem a qualidade de vida, a sustentabilidade e o processo civilizatório. Legenda Adriana Zanotto